Então, beleza, a gente já está gravando aqui Então, começar o evento Dando as boas-vindas aqui para todo mundo Que está acompanhando a gente ao vivo Dar as boas-vindas também para quem vai assistir Esse evento posteriormente, né Então, esse é o evento Da Editatona Week for Human Rights É o terceiro evento de uma série de três eventos Dessa campanha, dessa vez a gente tem o prazer Então, de ter essa parceria Com o pessoal do Migramundo Eu não vou me estender muito nessa abertura Já vou passar direto a palavra aqui para o Rodrigo também Falar sobre essa iniciativa, né Que a gente gosta muito E aí a gente parte, então, para o nosso evento de hoje Então, Rodrigo, é com você Boa tarde a todos Obrigado pelo convite, Érica Pedro, Lucas Zaira e demais pessoas que estão aqui A Vicky e a Carol, que são parte da equipe Me apresentando rapidamente Como a Érica já falou, eu sou o Rodrigo Borges Eu sou jornalista de formação E desde 2012 Existe esse espaço chamado Migramundo Começou como um blog pessoal Surgiu de uma Vamos dizer assim Uma curiosidade que eu tinha Sobre a temática da migração Sabe? De entender um pouquinho melhor Que era a migração contemporânea Não apenas a migração no formato histórico Na abordagem histórica E a partir daí Eu pensava que só eu lia Que só meus amigos liam Até que um dia eu participei de um evento De um curso Que foi inclusive onde eu conheci a Vitória Que depois se tornou Aí uma das colaboradoras Uma das pessoas Um dos membros mais fiéis do Migra E tudo mais Nesse curso eu percebi que tinha gente De outras De outros locais Com uma experiência já muito vasta Que lia e levava em conta O que estava naquele blog na época Aquilo ali me deu um grande susto Mas ao mesmo tempo Ligou uma chavinha Ah, é possível falar de migração Talvez desenvolver um projeto Uma coisa mais séria Em relação a isso E calhou de ser uma época E calhou de ser uma época No caso Que Muita coisa estava se desenvolvendo Aqui na cidade de São Paulo Tanto eu quanto a Carol Falamos de São Paulo A Vitória atualmente Está falando de Estrasburgo Na França Onde ela está morando Mas quando a gente fez Esse curso Todo mundo morava em São Paulo E aí Poxa vida Muita coisa legal Estava acontecendo por aqui Então o Migramundo acabou Testemunhando Todas essas transformações Esses debates Que estavam surgindo Então Aí Poxa Por que não aproveitar isso E aí o Migramundo Foi se Foi amadurecendo A abordagem Amadurecendo as pautas E agora em outubro Completou oito anos No ar Desde 2016 Ele tem o formato de site E aí E aí Teve uma expansão Da equipe Ao longo do tempo Hoje são São cinco pessoas Então Aqui estão três delas Além de mim Temos a Vicky A Vitória Broto A Carolina Guagliano Também fazem parte Dessa equipe Física Fixa Desculpa A Rocío Paik Que inclusive Ela é imigrante Ela é Nasceu no Paraguai Mas é de família sul-coreana E temos também A Antonella Puccinelli Que Eu falo brincando Que é a brasileira Mais chilena Que eu conheço Porque a mãe dela É chilena Então a gente tem aí Uma questão muito diversa A Vi Que é uma brasileira Que mora no exterior A Carol também Tem descendência italiana Na família Então assim A gente procurou Dentro do possível A gente tem Procurado Aplicar uma diversidade Grande na equipe E que Tem Muitas coisas Tem casado Tem Tem sido Tem ocorrido Assim um pouco Naturalmente Então isso é bem bacana Então Uma das coisas Que é bacana A gente ver Como migra mundo E a gente acaba levando Para outras práticas Da vida profissional É perceber O quanto As nossas palavras Quando a gente fala Quando a gente Aborda um tema Como elas têm poder Como o entendimento Que a gente traz Tem sobre uma situação Acaba refletindo Sobre aquelas matérias Que a gente faz E vai refletir também Sobre aquelas pessoas Que leem Esse mesmo raciocínio A gente vai trazer Inclusive Para os próprios artigos Na Wikipédia Na Wikipédia Desculpa E Essa reflexão Sobre O poder Que a palavra tem O poder Que a forma Que a gente conta As histórias Tem Acaba É um dos princípios Por exemplo Do jornalismo de paz Que é uma das tarefas Que a Erika me atribuiu Cai na besteira De falar para ela Que eu estou fazendo mestrado E que uma parte Do meu mestrado É Abordar É o uso do jornalismo De paz Para falar Da temática Da migração E aí A Erika Teve essa ideia Deve ter essa ideia Bom, vamos lá Então Explicando basicamente O que é o jornalismo De paz Ele consiste Basicamente Numa Numa reflexão Tanto do Tanto do De como você percebe O jornalismo De como você faz ele Sem você abrir mão Da parte objetiva Sem abrir mão Da questão Da noticiabilidade Você Pensa numa Você tem Você toma Maior consciência Da importância Que tem o jornalismo Para a formação De outras pessoas Para informar Sobre o que está acontecendo Não basta Você simplesmente Ah, eu vou Dizer Vou usar tais palavras Vou dar tal abordagem Porque É uma polêmica Isso E polêmica Rende audiência É uma das Muita gente no jornalismo Segue essa linha Só que Não é uma Só que essa linha Ela é a mais É a que vai trazer Um esclarecimento Ou ela simplesmente Vai botar fogo No parquinho E acabou Quando você tem Quando você Começa a incorporar Alguns princípios Do jornalismo de paz Você passa A perceber Não, peraí O jornalismo Não é apenas a polêmica O jornalismo Ele tem uma função Social muito mais importante Então você passa A ter essa consciência E é uma consciência Que não é uma coisa Que é assim Ah, pra agora É uma coisa Que pouco a pouco Você vai desenvolvendo Eu posso dizer por mim É um amadurecimento Constante Pelo que eu conheço Eu já vi Tanto trabalho Da Vic E da Carol Esse amadurecimento Também é nítido Nas publicações Que a gente faz Quando a gente pega Por exemplo Matérias que a gente fez No começo do ano E agora Então É um amadurecimento Que ele é muito Que ele é muito nítido Sabe? Então É um aperfeiçoamento Constante do jornalismo No sentido De que suas matérias Sempre que possível Elas sejam propositivas Sempre que possível Elas procurem Contextualizar ao máximo Uma história Pra você entender bem Por que chegou Naquele estado Sabe? É o contrário Do jornalismo de guerra Do jornalismo de guerra É aquele que A tragédia O conflito É o foco No jornalismo de paz Você não ignora Essas questões Você sabe que existe Um conflito Você sabe que existe Uma tragédia Mas como Como ir além disso? Que caminhos? Quais as Quais os elementos? Sabe? Então É ter esse olhar Mais humano Sobre o nosso trabalho Sobre o fazer jornalismo Sobre as matérias Que são feitas Sobre a abordagem Que a gente dá Ao escrever E na abordagem Junto às pessoas Então É uma coisa Bem complexa Quer dizer É simples Mas ao mesmo tempo É um processo Longo Sinuoso Mas Sobretudo Ele é necessário E ele acaba Te ensinando Muita coisa Como você pode Como a nossa comunicação Ela pode ser Não violenta Como a nossa comunicação Pode ser algo Que vai contribuir Para a sociedade De fato Sabe? Claro O jornalismo O jornalismo Não vai mudar o mundo Mas pode ser Uma ferramenta Que ajude A levar esclarecimento Para as pessoas E por que não Ser um primeiro passo Que as pessoas Vejam o mundo De uma forma diferente E isso passa Por elementos simples Por exemplo Migramundo Ele tem como Um dos seus princípios O não uso Da palavra ilegal Para falar sobre migração Porque Quando você utiliza A palavra ilegal Você já está colocando Um rótulo Naquela pessoa Você não sabe Por que ela se deslocou Do país dela Você não sabe Como era a situação Onde ela vivia Então você já Porque eventualmente Ela ficou sem a documentação Ela está Sem a documentação Você já bota lá Ilegal Você por acaso Você é preso Por esquecer seu RG É uma infração Mas não é um crime Então Essa desproporcionalidade Também acaba sendo Evidenciada Pelo uso da palavra ilegal E por isso Uma das coisas Que o Migramundo Acabou adotando Já nos seus primeiros anos Depois de reflexão Depois de ler Sobre o assunto A gente não utiliza A gente também Evita os termos Crise migratória E crise de refugiados Porque migração É uma coisa que acontece É um fato É um fato social É um fato histórico É um fato contemporâneo Quando você diz Crise migratória Você está colocando Aquilo ali como um problema E não é um problema É algo que acontece E crise de refugiados Quando você usa Crise de refugiados Você está ignorando Que na verdade Os refugiados Eles não são a crise Eles são sintomas De algo maior Se está tendo Um deslocamento forçado De pessoas Você tem que olhar Lá na fonte Não adianta você Você está resfriado Ou você só soar o nariz Para passar o resfriado Você tem que tomar um remédio Você tem que ir além Então São termos que Embora sejam muito populares Nos meios de comunicação Sejam até digamos assim Sexy Atraem audiência Atraem debate Não necessariamente São termos adequados Para falar de um fenômeno Tão complexo E que tanto pode explicar Sobre a nossa Sobre a nossa história Sobre o nosso estado atual Então São coisas que a gente vai Aprimorando E a partir do mestrado Que eu comecei agora em agosto Eu percebi que esses Que esses princípios básicos Que a gente segue Acabam se encaixando No jornalismo de paz Então Até uma coisa que Nas últimas reuniões Do Migramundo A Vi A Vi e a Carol Podem Podem falar aqui também Sobre isso É algo que a gente vê Que a gente acaba Meio que seguindo Então por que não Pouco a pouco Incorporar um pouco mais Essa questão do jornalismo de paz As nossas abordagens As nossas Nossas abordagens Seja nas matérias Seja nas pessoas Com quem a gente conversa Então Um pouquinho Basicamente disso Depois Quem quiser pode Eu vou deixar O meu contato A gente pode Conversar depois Sobre quem que a gente Pode procurar De referência Sobre esse jornalismo de paz É algo ainda pouco conhecido No Brasil Mas tem estudos Mil Mundo afora Tem grandes autores Que se dedicam a isso Já há décadas Então Entra O jornalismo de paz Ele acaba entrando Sendo um dos braços Dos estudos Pela paz Então tem já Um leque Bem grande Estudos De material Sobre isso Eu vou encerrar Minha falinha Por aqui Vou passar a palavra Para a Vicky Para a Carol Caso elas queiram Complementar alguma coisa E desde já Mais uma vez Agradeço A participação De todos Naqueles que ainda Vão ver isso Vão ver essa apresentação Lá no YouTube E vamos em frente A gente Tem bastante trabalho Hoje Obrigada Rô E boa tarde A todos E a todas Que estão presentes No chat Obrigada também Érica Pela organização Desse evento E eu queria Enquanto o Rodrigo Ia falando Eu anotava Que algumas coisas Que eu gostaria De fazer Éplicar Não sentir Acrescentar Algumas coisas Pela minha experiência No migra E pela minha experiência Com jornalista E também Um pouco Com os meus estudos Que eu faço Em sociologia Mais especificamente Na sociologia Das migrações Eu faço um mestrado Sobre as migrações Mais no contexto europeu Né E a política europeia Migratória É Falando rapidamente Assim um minuto De Do meu Do meu histórico No Brasil Com jornalista Eu trabalhei Como jornalista No Brasil Até 2014 Até o fim de 2014 Começo de 2015 É Eu passei Pelos veículos Como o SatG1 E o Jornal de Área Do Comércio Depois eu morei Em Londres Quando eu comecei A calabrar diretamente Já morei na Itália E hoje eu moro Na França Países Que eu também Escrevi As migrações A experiência Que eu tenho Do migra Eu vejo Que na verdade É um espaço Onde a voz Do migrante Onde é Um espaço Onde a voz Do migrante Ela é ouvida Assim como a experiência Da migração E por que Que isso é importante Porque Quando a gente Tive as políticas Migratórias Também na Europa Eu falo Porque eu vejo Mas Estando aqui Estudando Sobre as políticas Migratórias na Europa Como existe Uma distância Entre O entendimento Político De migração E a vida Do migrante O que ele vive E o que ele passa E essa distância De entendimento Impacta A vida Das pessoas Não só Os migrantes Mas também Da população Local Dos países Porque É o que a gente Fala em sociologia Que a linguagem Política Tem um efeito Performativo Criando Categorias Que vão impactar A vida dos migrantes Diretamente Impedindo Ou não O acesso A direitos E etc Mudando a temporalidade O espaço Enfim Esmor Quando a gente Tem uma Mídia Que dá Informa Sobre a experiência Migratória É muito importante Porque impacta A percepção Sobre a migração Inclusive A gente estava Conversando nisso Em uma das reuniões Do Migra Que a gente fez Uma matéria Sobre uma Sobre um estudo De uma professora Na Universidade London School Of Economics Londres E ela falava Justamente Sobre isso Sobre o impacto Negativo Que a mídia Europeia Teve Não dando Fake news Mas informando Mal E o que é Informar mal? Estou falando De maneira Geral Informar Ela Segundo O que ela Percebeu Mostra O migrante Como um ser humano Com experiências Migratórias E com outras Experiências Experiências de trabalho Experiências culturais Mais E isso A percepção Da população Local Europeia Em relação A esses Migrantes E uma outra Coisa Que o Rodrigo Falou Que eu achei Interessante Sobre a nossa Maturidade E eu acredito Que essa Maturidade É uma Maturidade Da linguagem Da linguagem Que Penso E essa Linguagem Essa necessidade De uma Maturidade Ela não Está só Presente Na jornalística Mas Está presente Na realidade De todos Hoje Que gostariam De ver A questão Dos direitos Humanos Evoluir Diante De uma Direita De uma Linguagem Violenta De extrema Direita Que a gente Acaba Se chocando Pela falta Do básico Da noção Básica De direitos Humanos E é aí Que a gente Vê Talvez A necessidade De maturidade Dessa Linguagem E essa Nossa percepção Cresce Paralelamente Com Os Com os Com os Eventos Que a gente Cobre Com os Fatos Que a gente Cobre E essa Coisa Que o Rô Falou Da crise Dos Refugiados Para terminar O que a gente Percebe Que não é Uma crise De refugiados Mas sim Mais uma Crise De resposta Uma crise Europeia De resposta A Exis Refugiado Depois Da segunda Guerra Mundial Ela conseguiu Se adaptar Legal Vitória Muito bacana Carol Você quer fazer Mais algum comentário Adicional Sobre a atuação Do MigraMundo De repente Comentar também Sobre o trabalho Que vocês Acabam tendo De certa forma Cobertura Cobertura De incidência De incidência política Também Dentro da temática De migrações Que acho Que é um ponto Muito Forte Também Do trabalho De vocês O impacto Que isso Acaba tendo Também Não só Na visibilidade Da pauta migratória Mas em efetivamente Como que Em termos mais De advocacy A coisa também Tem uma certa Visibilidade Um andamento Diferente também Porque vocês Estão ali Cobrindo esse tipo De tema Sim Bom Agradecer também O convite A organização Do evento Só para contextualizar Um pouco Eu sou a Carolina E eu não sou formada Em jornalismo Então para mim Acho que o MigraMundo Além da pauta Em si Ser muito complexa E muito delicada E ter toda essa questão De uso de palavras E pensar Como você faz Essa narrativa Para mim também Tinha a narrativa jornalística Que não é algo Que eu aprendi Na faculdade Algo que eu fui aprendendo Com o Rodrigo Tendo muita paciência E eu acho Que é um pouco Isso que a Vitória Estava falando no final De a gente aprendendo Na maturidade Do uso da palavra De saber Como usar E além de como usar De quando a gente Fala com alguém E quando a gente cobra Não necessariamente Cobrar seja a palavra melhor Mas quando a gente Busca as informações De alguma fonte Seja elas do governo Ou seja alguém Que a gente está entrevistando E também saber Como a gente faz Essa busca E como a gente Retrata o que foi falado Então Isso também agora Acho que nas eleições Foi um pouco Que a gente viu Que a gente Teve uma reunião prévia Para a gente se separar Para cobrir As eleições Da Prefeitura de São Paulo Para saber O que cada candidato Estava propondo Para os imigrantes No seu plano de governo E aqueles que não citavam A gente foi atrás Para ver O porquê não Dar esse espaço Para eles falarem O motivo De não terem colocado E além disso Tinha uma carta Também de compromisso E tudo Que no começo Eu acho Não lembro ao certo Quantos tinham assinado No começo Quando a gente fez Também dos candidatos A vereadores Mas eram poucos E aí quando a gente Foi atrás Dos candidatos A Prefeitura Para perguntar Por que eles Não tinham assinado Também A gente teve assinaturas A partir do momento Que a gente foi atrás De perguntar O porquê Da não assinatura Então eu acho Que às vezes Até Enfim Nessas coisas Muito Acho que esse é um exemplo Muito específico Muito recente Muito objetivo Mas eu acho Que também tem Outros momentos De quando a gente Procura algum órgão Ou alguma resposta De alguém Talvez a gente Também faça Esse papel De questionar A pessoa De pelo menos Colocar Fazer a pessoa Pensar sobre Sobre o assunto Eu acho que esse Por exemplo Eu fiquei Com o Gilmar Tato E quando eu fui Falar com eles Ele foi assinado A carta Que ele não tinha assinado Então Como aconteceu Com as meninas Também Que foram falar Com outros candidatos E candidatas Então às vezes É um pouco isso De você Só você Perguntar Porque por exemplo No plano do Gilmar Tato Tinha citado Os imigrantes Mas ele não tinha Assinado a carta E a questão Era justamente essa O porquê Tem no plano E porquê Não está assinada a carta E aí a carta E aí a carta foi assinada Então eu acho que Tem esse papel De fazer um outro Lado do jogo Não só de retratar O que está acontecendo Mas quando a gente Questiona Às vezes a gente Acaba Fazendo esse papel De advocacy Ou um papel Um pouco mais De ação Que eu acho Que como uma mídia Não Uma mídia Vai não sei se a palavra É alternativa Mas talvez Investigativa De uma pauta Muito clara A gente consiga ter Um pouco mais Essa força A gente cobre pautas Que são ligadas À imigração Então o escopo Por mais que seja grande Ele tem um escopo Muito definido Então acho que a gente Consegue ter esse papel Às vezes De quando a gente Questiona Ou de quando a gente Vai atrás de uma pauta A gente ter uma resposta Que gere algum resultado Ou que pelo menos Gere essa reflexão Que eu acho Que é uma reflexão Cada vez mais necessária Não Não sei se eu respondi Sua pergunta Érica Desculpa também Qualquer coisa É uma maravilha Muito boas As falas de vocês Pessoal Vocês que estão participando Aqui do evento Se tiverem alguma pergunta Algum comentário Vocês também são Super bem-vindos A falar nesse momento Acho que é muito importante Para a gente conhecer Esse trabalho do MigraMundo Então o evento de hoje É sobre direitos humanos Mas precisamente A gente vai tratar Durante a ditatona De temas ligados Às migrações E o trabalho Que eles fazem Tem muito a ver Com a discussão Que a gente sempre traz Nas ditatonas Sobre o uso De fontes confiáveis De boas fontes Para se tratar Desse tipo de tema E considerando Que direitos humanos É uma pauta Relativamente Sensível Muita fake news E muito desconhecimento Em cima disso É importante Então a gente conhecer Quem está fazendo Um bom jornalismo Em cima dessas pautas Então se o pessoal Quiser fazer alguma pergunta Deixo aqui o espaço agora Se não Eu posso caminhar E aí já apresento Então o que é Essa campanha Que a gente está Participando hoje Que é o Week for Human Rights E aí a gente segue Para o tutorial de edição Tá bom? E aí vocês Que mandam O evento de vocês Então beleza pessoal Acho que eu já vou Seguir aqui então Para mostrar para vocês O que é essa campanha Que a gente está Participando hoje Tá? Eu vou compartilhar Aqui a minha tela Agora E aí se tiver Algum problema Na apresentação E vocês me avisam Tá bom? Bom pessoal Então hoje Esse evento Esse evento É editatona Também né? Então isso vai ser Bastante importante Ao longo De meditator No evento presencial A gente se reúne Em torno de uma mesa Grande né? Cada um com seu computador Para ir debatendo Então uma temática Específica E normalmente É legal ter o apoio Então de uma biblioteca Ou de algum outro Tipo de recurso Para a gente trabalhar bem As fontes confiáveis Em cima desse trabalho Mas também não é Um pré-requisito né? Você pode simplesmente Se juntar com amigos Com pessoas interessadas E fazer esse trabalho Também que não tem Nenhum problema Como a gente está No meio de uma pandemia Aquela coisa toda Então a gente conseguiu Transformar esse tipo De dinâmica Para um evento online Mas a essência é a mesma Então editatona Maratona de edição De verbetes Dentro da Wikipédia E aí o que é Afinal a Wikipédia Então a gente sempre Acaba consumindo Muito dos conteúdos Que estão lá Mas às vezes A gente não para Para pensar um pouquinho As suas origens Qual é o seu propósito Etc Então a Wikipédia Vai se mover Por esse mote Que é disponibilizar A soma de todo Conhecimento humano De forma livre E gratuita Para todo mundo Enfim É um objetivo Bastante ambicioso Mas que parece Que está funcionando Porque a Wikipédia Foi fundada lá em 2001 Ano que vem Ela completa Então os seus 20 anos Inclusive a gente vai fazer Uma celebração Desses 20 anos Da Wikipédia Ano que vem Vocês podem acompanhar Pelas nossas redes Mas enfim A Wikipédia É essa enciclopédia Que é multilingue Então hoje Já são mais de 300 idiomas Que tem uma Wikipédia E ela é escrita Colaborativamente Então esse é um fator Determinante Para o seu sucesso Ao longo desses Quase 20 anos De existência E aí falando Especificamente Sobre a Wikipédia Em português Hoje são mais de 9 mil editores ativos Já existem mais de Um milhão de artigos Escritos na Wikipédia Em português E a gente tem Uma estimativa De que até o final do ano A gente chega aí Nos 3 bilhões De acessos Então tem Uma dimensão Muito grande Mesmo no projeto Em português E aí falando assim Parece que já está Tudo resolvido Mas é um trabalho Constante Para a gente conseguir Fornecer efetivamente A soma de todo Conhecimento humano De forma livre Gratuita Para todo mundo Então por que Afinal contribuir Com a Wikipédia Porque é onde as pessoas Vão acabar buscando Informação sobre Absolutamente tudo Então a Wikipédia Tem um papel fundamental Na forma como as pessoas Acessam o conhecimento hoje Então muitas vezes As pessoas acessam a Wikipédia Até sem querer Então fazendo uma pesquisa Sobre algum termo Que a pessoa tem curiosidade Algum assunto Que tenha a ver com Alguma pesquisa Que a pessoa está fazendo Eventualmente alguma coisa assim E aí a pessoa já cai ali Dentro da Wikipédia Então é importante Que a Wikipédia Esteja boa Que ela tenha uma qualidade Dentro desses verbos E aí por crença nela Acaba sendo também Um dos sites mais acessados Do mundo E é muito interessante Que sempre consta ali Na lista de sites Mais acessados no mundo E é um dos únicos Que não tem fins comerciais Então isso é muito importante Para toda essa prática Da Wikipédia E também outro ponto fundamental Que eu vou reforçar bastante aqui É que é uma plataforma Colaborativa Então todo mundo pode E deve contribuir Com a Wikipédia Então às vezes a gente pensa Ah não, a Wikipédia É para quem tem Um diploma de ensino superior É para professores Alguma coisa nesse sentido Mas isso está errado Na verdade você não precisa Ter como pré-requisito Algum tipo de formação específica Você muitas vezes Nem precisa ter acesso Ao ensino superior Para poder contribuir De uma forma positiva Com a Wikipédia Então independe Da sua idade Do lugar onde você está Da sua classe O que você precisa É então ter acesso À internet E seguir algumas Das regrinhas básicas Aqui da Wikipédia Que eu já vou mostrar Para vocês E aí acabam faltando Bons verbetes Sobre direitos humanos Dentro da Wikipédia Em português Da Wikipédia em geral Na verdade E aí por isso Que existe então Essa campanha Que a gente resolveu Adotar Que é a Wiki for Human Rights Então ela vai seguir Esse mote De que você precisa Conhecer os seus direitos Para poder reivindicá-los Então considerando Todo esse papel Da Wikipédia hoje Na forma como as pessoas Acessam a informação É essencial Que todas as pautas De direitos humanos Estejam devidamente Bem representadas Ali dentro Então às vezes A pessoa assistir televisão Ou então tem contato Com algum outro meio Que fale sobre Alguma pauta específica Sobre direitos humanos A pessoa fica curiosa Só que aí ela entra Na Wikipédia Para acessar Para entender melhor Aquele assunto E tem um verbete Que é só um esboço Ou alguma coisa Muito pobre Então é um esforço Coletivo para a gente Melhorar isso E para que as pessoas De fato Consigam entender melhor O que são os direitos humanos E entender qual que é a relação Que essas pessoas têm Com os próprios direitos humanos Porque diz respeito Absolutamente todo mundo Então essa é uma campanha Que foi iniciada Pelo pessoal da Fundação Wikimedia Com o pessoal das Nações Unidas E que no Brasil Quem traz é a gente Do Wikimovimento Brasil Então a gente organizou Três eventos Ao longo desse último mês O primeiro evento Aconteceu com o pessoal Da Missão Paz Na sexta-feira passada Então foi Estou comentando com o pessoal Antes de começar aqui O evento Que foi o nosso evento Presencial do ano Então esse momento De pandemia A gente realmente A gente teve que fazer As formas Assim os eventos De uma forma muito restritas Em termos de evento presencial Então acho que foi O único evento presencial Que a gente realmente Conseguiu fazer Seguindo todas as orientações Que foram passadas Para a gente Então aqui A gente está no espaço novo Da Missão Paz A gente conseguiu ter acesso À biblioteca Do Centro de Estudos Migratórios Que foi bastante importante Para a gente entender Então a relação De boas referências Com esse trabalho De melhoria de verbetes Dentro da Wikipédia Então aqui Vocês podem ver Que tem a Letícia Carvalho Que ela é bastante conhecida No Advocacy Das migrações Ali no fundo O Padre Paulo Parise Também Que coordena o Centro De Estudos Migratórios Então foi um encontro Muito frutífero Nesse sentido E aí no sábado passado A gente teve um outro encontro Dessa vez Foi também no formato online Com o pessoal Do coletivo Educar para o Mundo Lá do Instituto De Relações Internacionais Da USP Também foi um evento Muito bacana E aí a dinâmica Foi um pouquinho Diferente Então eles resolveram Separar com antecedência Boas referências Para serem usadas Em verbetes Que a gente previamente selecionou Então foi uma dinâmica Bem de grupo de estudos Então isso para vocês verem Que existem vários formatos Possíveis para a gente Realizar as editatonas Independente de pandemia Então hoje a gente segue Aqui então Nesse terceiro e último evento Dessa campanha Que a gente organiza aqui Dessa vez com o pessoal Do Migramundo Que falou então Sobre esse trabalho De jornalismo humanitário E de paz Que tem tudo a ver Com o uso de boas fontes Dentro da Wikipédia E na forma como os direitos humanos São representados na Wikipédia Aí ok Entrando na parte prática Então como que você pode contribuir Existem várias formas De você começar Então aqui a gente Deixou algumas dicas Então você pode Traduzir bons verbetes De outras Wikipédias A gente sabe Que a Wikipédia em inglês Costuma ter alguns verbetes Que são mais extensos Tem bastante gente Que edita por lá Então um caminho Pode ser traduzir bons verbetes Da Wikipédia em inglês Ou de algum outro idioma Que tenha uma qualidade boa Que você consiga traduzir Isso é bom para você Começar a entender Quais são as dinâmicas Da Wikipédia O que é afinal Um bom verbete Como que ele é construído Que tipo de fonte Que é usada dentro desse verbete Mas também uma dica É sempre tentar colocar Então como referências Fontes que façam menção Ao nosso contexto local também Porque a Wikipédia em português Pode falar muito sobre isso também Sobre as coisas que acontecem aqui Então alguns temas são universais Mas é interessante também Trazer a perspectiva local A partir dessas fontes E aí você também pode melhorar Verbetes que já existem Então é basicamente O que a gente vai fazer No dia de hoje Focar na melhoria De uma lista relativamente extensa Que a gente montou Com antecedência Porque esses verbetes Normalmente tem um parágrafo Ou tem duas sessões E a gente sabe Que dá para ser mais expandido Então adicionar mais contexto Adicionar outros temas Em cima daquele tópico Ou então você pode Criar verbetes do zero Seguindo então Os critérios de notabilidade Que são estabelecidos Pela comunidade Não é difícil É bem fácil também Se vocês quiserem criar Algum verbete ao longo da atividade Vocês podem falar diretamente Comigo que eu ensino como fazer Mas a gente pode então Já trabalhar com os verbetes A serem melhorados Que a gente já tem Bastante trabalho só nisso E aí quais são Afinar essas regrinhas básicas Para a gente começar a editar Então a primeira delas É bastante simples É respeitar as normas de estilo Então quando vocês entram No verbete da Wikipédia Vocês percebem que eles têm Os padrões de formatação Bastante parecidos Então a gente nunca tem Uma página que é muito Diferente da outra Em termos de formatação Então vamos tentar Manter nesse estilo É bem simples De ser adicionado também Se tiver algum erro Não tem problema Porque nada se perde Dentro da Wikipédia Mas tentar então Desde o começo Já entender quais são Essas normas de estilo Colocar sempre a imparcialidade Dentro do seu texto Então a gente está falando De uma enciclopédia Então ela não deve ter Opiniões pessoais E a linguagem deve ser Sempre bastante neutra Para quem tem experiência Com jornalismo Isso acaba sendo Um pouquinho mais fácil O pessoal que trabalha Também na área acadêmica É relativamente parecido Mas também tem As suas diferenças Porque é um texto Que é enciclopédico Mas enfim Isso é bem tranquilinho Também de ser colocado A verificabilidade É essencial Para o bom funcionamento Da Wikipédia Então todo bloco De informação Que é adicionado Precisa ter Uma fonte confiável Associada a ela Quando a gente Falar de verificabilidade É uma fonte Que pode ser checada Diretamente na sua fonte Tá E aí um outro ponto Bastante importante É que não pode ter Pesquisa inédita Então tem que tomar cuidado Então com a seleção De fontes primárias Fontes secundárias São as mais recomendadas Para a gente colocar Então dentro dos nossos verbetes E aqui algumas outras dicas Que vão facilitar Então o desenvolvimento Desses verbetes Principalmente para quem Está começando agora Então é pesquisar E selecionar fontes Que sejam confiáveis E verificáveis Que vão então Sustentar o seu texto Então a gente recomenda O uso de jornais De livros Publicações acadêmicas Isso tudo está valendo Sempre tomando muito cuidado Mas em geral São boas fontes Você também vai ter Uma página de testes Que pode ser usada Para rascunho Então se você está Começando agora Ainda não está assistindo Muito confiante Para editar direto No domínio principal Não tem problema Tem esse recurso ali dentro Que você vai poder usar E aí falando então Sobre outros recursos Que você pode usar Durante a sua edição É explorar o editor visual Que eu já mostro para vocês E o editor de código fonte também E aí lembrando também É que nada vai se perder Dentro da Wikipédia Então existe um recurso Para você verificar O histórico Dos verbetes Das páginas de testes E aí você vai poder Checar as edições E as versões anteriores Então se você Clica no botão de salvar Que é o botão de publicar Então aquilo ali Fica registrado Fica salvo E aí dá para a gente Verificar também Como que os verbetes Eram lá no seu início E aí isso mostra Como realmente É um trabalho colaborativo Que tem muitas mãos Em cima daquilo E é o bacana Dessas atividades Com a Wikipédia De ver como que é Um espaço realmente Feito por muitas pessoas De muitos lugares diferentes E aí retomando Usar sempre uma linguagem Enciclopédica Que isso quer dizer É uma linguagem Que é neutra Ela é bem direta Ela é bem clara E principalmente Embasada nas informações Que são colhidas Nas fontes confiáveis Mas tomar cuidado Então para não dar Um ctrl c Um ctrl v Porque isso Se configura como plágio E plágio não é permitido Dentro da Wikipédia E aí uma última dica Que ela é bastante importante É pedir ajuda Um wikipedista Sempre que precisar Então esse é um ambiente Que é formado Por várias pessoas Que estão trabalhando Em cima de vários temas E é uma comunidade De fato Então a gente Do Wikimovimento Brasil Convida vocês A fazerem parte Então dessa comunidade Que a gente chama De comunidade lusófona Que é um projeto Então da Wikipédia Em português Que é compartilhado Com os outros países Que falam português também Com pessoas que falam A língua portuguesa Então sempre que vocês Precisarem de ajuda Basta pedir E a gente consegue Então te auxiliar Existem vários usuários Ali dentro Então vocês não estão sozinhos Tá bom? E aí então Para a atividade de hoje Aqui eu deixei o link Então do evento Eu passei aqui no chat Para vocês também Se vocês estiverem perdidos Vou pedir para alguém Então nessa página do evento Tem as instruções De como você faz O seu cadastro Ele é bastante importante Porque a gente consegue Então acompanhar As edições do dia de hoje Então se vocês estiverem Tendo algum problema Alguma coisa assim A gente consegue ajudar De uma forma mais ágil E aí na aba de tarefas A gente tem a lista De verbetes a serem trabalhados Mas se você tiver interesse Em trabalhar em um outro verbete Que seja também Da área de direitos humanos Não tem problema Aí agora eu vou mostrar Então em detalhes Dessas páginas Para vocês Verem exatamente Do que eu estou falando E vou mostrar para vocês Também como que se edita Afinal dentro da Wikipédia Então vocês vejam Que aqui a gente já está No domínio da Wikipédia Mas essa é uma página Que tem uma carinha Um pouquinho diferente Porque é uma página De organização de evento Então aqui a gente tem Mais um pôster Do evento de hoje Aqui explicando Que faz parte Dessa campanha Então da Wikipédia For Human Rights Etc Aqui a nossa programação Parece que a gente está Seguindo ela à risca Enfim Aqui na parte de inscrições E acompanhamento Então a gente deixa A orientação Para você criar uma conta Na Wikipédia Com leitura e senha É um procedimento Muito simples Acho que em dois minutos Você consegue fazer isso Se você estiver tendo dificuldade Você pode ir direto Aqui nesse vídeo Que vai explicar Como que você cria Uma conta Wiki Tá? Uma vez que você tiver A sua conta Aí você clica aqui Tá bom? Para se inscrever no evento E aí aqui A gente então consegue Fazer o acompanhamento Tá bom? Aí aqui do lado A gente tem essa aba De tarefas E aqui a gente tem Vários verbetes listados Né? Então vocês notem Que são links azuis Links azuis São verbetes Que já existem Dentro da Wikipédia Links vermelhos São verbetes Que ainda não existem Então aqui Eu listei por exemplo Um verbete Para a África do Coração Também é uma organização Que tem muita relevância Nessa temática Das migrações Aqui no Brasil E que eu gostaria De começar Então esse verbete Do zero Então como é um verbete Que ainda não existe Então está aqui Então como um link vermelho Tá? Então aproveito Para mostrar para vocês Esse tipo de recurso E assim vocês entendem melhor Também essas linguagens Né? Da Wikipédia Tá? Mas agora eu vou mostrar Para vocês quais são Os botões de edição Né? E como é que a gente Coloca as mãos Nesse trabalho todo Então eu separei aqui Por exemplo Esse verbete Sobre trabalho forçado Né? Então vocês vejam Que é um verbete Relativamente pequeno Né? Então ele tem pouca coisa Aqui por enquanto Né? E aí vocês vejam aqui Que ele tem alguns dados Que são de 2005 Né? Mas isso já faz Um pouquinho de tempo Então a gente pode sempre Tentar trazer dados Mais atualizados Informações relevantes Né? Não é para ser também Um verbete em formato De relatório Né? Só dados Não É sempre legal Trazer um pouco De contexto Mas eu vou fazer Uma pequena edição Aqui para mostrar Para vocês Quais são os botões Da edição Tá? Qual que é esse procedimento E aí depois vocês Podem claramente Então adicionar Outras sessões Aqui dentro E mexer nos outros Verbetes Tá? Então aqui Eu separei essa fonte É uma fonte confiável Né? Então vocês vejam Que é o site Né? Da própria OIT Aqui falando sobre Trabalho forçado E é uma fonte Que me traz Alguns dados Né? E aí eu já escrevi Um pequeno parágrafo Para adicionar aqui Então aqui a gente tem Esses botões de editar E editar código fonte E ver histórico Que eu mencionei Na apresentação Então quando eu coloco Aqui no botão De editar E nota que eu já estou Com o meu login Né? Então eu já estou Aqui dentro da Wikipedia Tá? Então precisa fazer O login para editar Quando eu clico aqui Em editar Então ele já me coloca Nessa forma de Que não é mais de leitura Né? Então eu já consigo editar Direto aqui no texto Quando eu vou aqui Em editar código fonte Ele fica com uma carinha Um pouquinho diferente Lembra um pouco Um HTML, né? Então tem alguns códigos Aqui Não é difícil de aprender Eu mesma não sou De programação Nem nada do tipo Né? Sou jornalista de formação E consigo navegar Tranquilamente por isso Né? Então quem está começando Agora Provavelmente não vai querer Mexer direto com código fonte Mas é sempre legal Mostrar que existe Esse recurso também Né? E aí quando vocês Tiverem Wikipedistas Um pouquinho mais experientes Vocês podem entender Um pouco melhor E ver quais são As vantagens De se usar também Essa edição de código fonte Tá? E aí por último Eu vou mostrar aqui O link que eu tinha Comentado com vocês De ver histórico Então se vocês Olharem aqui Dá pra ver todo mundo Que já editou Esse verbete Quando Né? Qual tipo de Contribuição Que fez Né? Então isso é legal Pra ver a vida Que esse verbete tem Né? Então é um verbete Que existe desde 2008 E nossa Ele tá pobrinho Né? Então passando 10 anos Na Wikipédia É bem pobrinho Então a nossa missão hoje É tentar melhorar Um pouquinho Né? Que isso já ajuda bastante Então voltando aqui Então pro botão de editar Vocês vão ver Que aqui a gente tem Algumas opções De formatação também Né? Então aqui a gente pode Selecionar Cabeçalho Né? Pra inserir novas sessões Se vocês tiverem Uma sessão Que requer Substito Vocês também Conseguem colocar Aqui a gente tem Esse botão De formataçãozinha Né? De negrito De itálico Mas isso dá pra fazer Pelo próprio teclado Não precisa vir direto Aqui pelo botão Aqui a gente tem Esse botãozinho Em formato de corrente Que é o de hiperligação Então a gente consegue Inserir Esses links Pros outros verbetes Então quando a gente Coloca aqui Empresas privadas Por exemplo Vai redirecionar Pro verbete De empresa privada E aí vocês podem Fazer isso então Durante o seu verbete E aí aqui um botão Muito importante Que é o botão De citar Que é o botão Onde você vai Colocar as suas referências Tá? Mas eu vou então Colocar aqui Já tinha separado Um pequeno trechinho Pra adicionar Nesse verbete Né? Então a partir da leitura Que eu fiz aqui Dessa fonte Entendendo esses dados Eu reescrevi Uma informação Que eu achei Que seria relevante De colocar Dentro desse verbete Nessa sessão Não é a melhor edição Do mundo Vocês podem adicionar Parágrafos Vocês podem colocar Informações mais completas Aqui é mais um recurso Didático de mostrar Pra vocês Mas de qualquer forma É uma edição válida Pra o Wikipédia, tá? Então eu tenho essa frase E agora eu preciso Colocar então A referência associada a ela Então eu volto aqui No botãozinho de citar Eu pego aqui O link Dou um ctrl c E aqui na forma automática Eu consigo dar um ctrl v Eu consigo gerar Então A referência Pra ser adicionada Nesse bloco Aí você vê Tá tudo certinho E coloca pra inserir E aí pronto Tá inserida aqui A minha fonte E aí pra salvar Efetivamente a minha Contribuição Eu vou aqui Em publicar alterações Aí aqui Ele vai me subir Essa caixinha Pedindo pra eu colocar Um resumo Dessa edição Que eu fiz É uma prática boa Porque aí depois Aparece no histórico Então fica mais fácil Para os outros Leitores Para os outros editores Verem o que foi Colocado Então eu vou colocar aqui Adicionando Dados mais Recentes Por exemplo Uma descrição Bem simples E sucinta Mas é o que é E aí pronto Nossa edição Foi publicada E quando vocês Entram aqui no verbete Vocês podem ver Que já tá aqui E que aqui embaixo Apareceu então A minha referência Então esse é o procedimento É muito simples E com certeza Vocês vão ter Bastante coisa Para contribuir Para trabalhar Então quando a gente Vai navegando aqui Pelos verbetes A gente vê que tem Bastante coisa Que pode ser melhorada Então por exemplo Sobre a própria Lei de migração É um verbete Bastante curtinho Então dá para falar Sobre todo o processo Que teve Dá para colocar Todo o histórico Do desenvolvimento Da lei de migração Como era antes O que ficou depois Como que tem sido Desde então Falar sobre trabalho De advocacia Em cima disso E aí sobre advocacia Também a gente tem Um verbete aqui Separado E ele está Como um esboço Na verdade é só Um pequeno parágrafo E aí vocês podem falar Por exemplo Sobre advocacia no Brasil Criar esse tipo de sessão Para ficar mais completo Não precisa necessariamente Falar de advocacia Para migrações Mas vocês podem falar De advocacia Aí aqui também Sobre a Acnur Por exemplo Esse já está Mais bonitinho Talvez esse não seja Um verbete Que a gente precise Focar no dia de hoje Mas sempre dá Para aumentar Então colocar um pouquinho Mais sobre a história Da Acnur Ou então da atuação No Brasil Da atuação Em outros países Então dá para ir Por esses caminhos Então aqui a gente tem Essa seleção de verbetes Então além das instituições Que trabalham com migrações A gente também tem Sobre as temáticas De migração mesmo Então quando a gente Fala aqui sobre Imigração venezuelana No Brasil Esse é um verbete Que eu acho Que está bem cobrinho Para ser sincera Acho que dá para melhorar Bastante Em termos de formatação Também Ele está precisando A gente vê que aqui Está faltando referência Então se vocês conseguirem Por exemplo Colocar mais referências Que estejam atreladas A isso aqui Já está valendo também E aí claro Vocês podem usar Então o site do Migramundo Para usar como referência Quando tiver a ver Com os temas tratados aqui E a minha parte Por enquanto É isso Viu pessoal Se vocês estiverem com dúvidas Vocês podem falar também E a gente segue Aqui então Nessa editatona Até as seis horas da tarde A gente tem bastante trabalho Para ser feito Mas com certeza Vai ser de muita valia Então quando as pessoas Acessarem a Wikipédia Elas já vão ter Uma compreensão Mais adequada Sobre os direitos humanos Vão ter informações Que são mais valiosas Para elas E a gente atua então Nessa disponibilização Da soma De todo o conhecimento humano De forma livre e gratuita Para todo mundo Dessa vez tratando especificamente Sobre direitos humanos Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas Vocês podem falar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL